Neste vídeo vou-vos explicar como se ativa a opção Labs no Amazon. Para isso, acedemos ao menu de Settings e selecionamos a opção About. No menu About, deslizamos até a opção Serial Number ficar centrada no ecrã. Clicamos continuamente até a opção Lab is Open estar visível. No menu interior é possível verificar que temos duas novas opções, o AmiLab e Report Error. Com esta opção ativa já tens a possibilidade de instalar as tuas aplicações.